Olá, sou Paulo Fernandes, contador de histórias e educador. Estou aqui para mais um vídeo da série Leia para Crianças. E a indicação de hoje é O Pato, a Morte e a Tulipa, de Wolf Helbrook. Dizem que a morte nunca tem hora para chegar. Mas quem poderia imaginar que ao se encantar com um pato, ela desfrutaria um pouco mais da vida e esqueceria do tempo? Pois então, quer conhecer um pouco mais dessa história? Então leia O Pato, a Morte e a Tulipa, de Wolf Helbrook. E aproveite para conversar com seu filho sobre a morte, uma extensão da nossa vida. Fica a dica para crianças de todas as idades. Ler é um ato de amor. Até a próxima!